Falou que o Gumbap tá pra trás, outro falou que o flow do trap é rápido demais Por isso odeio rappers e não rap, o problema não tá no Gumbap, no trap e se na cima que tu faz A cara dos cara é usar o face hoje, o virtual é underground O meu dedo do meio pra cada coção que paga de rua, mas nunca vem de uma Nem pra fortalecer na mão e decidir um terceiro round Na proteção de um panda, rei de Sampa, vindo de Ruanda Alma de guerreiro depois dos axé de Emicida e Baco Eu sou do plus, manda esses arrombados que estão com Se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip hop, hip hop Se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip hop, hip hop Cê tá ligado mesmo da semana passada, mas tá tudo bem que eu vi que você tem dó Mano, é a mesma batalha da semana passada, mas pena que pro seu eu tô duas vezes melhor E aí, qual que foi meu mano? Cê tá ligado que eu faço verso que é que eu sou insano Bagulho fica doido, na moral ficou pra trás Cê veio de coleira, mas sou estilo cachorro igual os racionais Cê tá ligado mano, assim que eu vou fazendo Cê sabe que no verso agora você vai ficar tremendo Ele tá de amarelo parece até um minion, mas não, esse cara aqui é só um bolsominion Aê, 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 aê Cê tá ligoso matando até pitbull E o bagulho é zica mesmo, vira lata, vira lata Cê chapa dor de lança, no baile só vira lata Barulhos pra batalha Barulhos pra batalha, cara Barulhos pra rima do Henrique Barulhos pra rima do Henrique Barulhos pra rimas do JN Barulhos pra rima do JN JN, 1 a 0 Os caras falam louco e não custam outro voto. É porque o cara tá falando atrás de mano. Aê, aê, aê! Chava, chama, chama! Ligamos, chama, chama! É, tá tudo no outro, mano. Batalha de MC, dois MC tá rimando, uma sai intacto, outra sai sangrando. Batalha de MC, dois MC tá rimando, uma sai intacto, outra sai sangrando. Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Eu quero ver, eu quero ver! E o sangue, isso é peito azul, caralho! Nem vai esconder! E o bagulho é zica memo! Cê tá ligado? Pode pá! Tipo a sua cara, sua peito eu vou manchar! Só rajada de punchline na cara! Cê tá ligado? A rima é rara! Cê vê que na outlet é mais cara! E o bagulho é zica! Cê não tem dessa visão! Cê tá ligado? Nesta porra é tipo tiro o 108ão! E você não pega da métrica, não pega da levada! Tô ligado que o Henrique nessa porra manda nada! Porque os versos é zica! Tá ligado? É sem fascismo! Você é o Henrique, mas meus versos é enriquecido! E o bagulho é zica! Cê tá ligado o adamantil! Você é tipo assim, mas eu sou forte igual titânio! Não diga aí, porra! Rata ele! Vai, se não matar morre agora! Ele falou que eu viro a lata tudo bem! Só que cê vê que nessa rima, mano, que cê perde o time! Na moral, meu mano, é você que vira a lata! Você que lança perfume, eu só lanço punchline! Eu faço a rima agora, mano, e eu causo seu fim! Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar! Tá ligado que aqui no verso, mano, eu não deliro! Cê queria que o raio caísse no mesmo lugar! Só pra você dar outro tiro! Cê sabe que eu faço a rima e eu sigo na sessão! Cê tá ligado, eu sou cachorro pequeno! Mas aí, qual que foi então a glória? Eu prefiro ser um cachorro pequeno! Você é um cachorro grande que solate e um cachorro pequeno que morde! Terceiro! 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 O que é, Khalzão? Que do merda? Tô cara! O solto ao beat, JeB! Soltou ao beat! Uou, 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 uou! Ê, é a batalha dos estudantes e só tem MCs fiéis, Hoje só tem monstro, então é o lagunés! Batalha dos estudantes só tem MCs fiéis, Só tem monstro, então é o lagunés! Não tem, eu beijo, carnal! Só que aí, mano, cê não saca nesse bang Vê a marca de roupa, cê não vê as marcas de sangue Essa aqui é a fita, mano, que é de raiz Marca pra mim, mano, são só minhas cicatrizes Cê tá ligado? Bagulho, o seu gesto é muito fai Se você vê a marca de sangue, certeza que cê desmaia E o bagulho é zica, tá ligado? Cê tá fraco, opaco Você é o MC desnaturado Ah, é claro que eu desmaio, irmãozinho Até porque agora eu vou causar seu fim Cê tá ligado, mano, que aqui é sem B.O. É que eu te bati tanto que eu até fiquei com dó Aê, quer dar testado no trabalho, cê tá ligado? Agora eu te explico, essa é a palinha Quer dar testado no trabalho, vai no médico com a mãe Mas ainda a pergunta é agulha ou é gotinha? É agulha ou é gotinha, camarada? Só que cê não entende que essa que é a pegada Não importa se é agulha ou é gotinha na estrada Porque hoje é agulha, eu vou te costurar na porrada Mano, não é gotinha tipo Neusaldina Minha cima é tipo a NASA E tá lá em cima E o bagulho é zica Cê não pega nessa levada Manda nada, cê é improvisada Com a cara rachada Que porra de gotinha, entende? Cê toma um caldo Cê vê e cê zé gotinha Eu vim pra cê zé aldo Proveio que ela é pinta, mano Que nós já te quebra Aê, não vem aqui cagar ré Ah, cê tá ligado? Bagulho, mano, você é sem trégua José Aldo, o caralho Você é do Anderson Silva Mas a canela E o bagulho é zica Cê tá ligado, opaca é a canela E hoje o Jota vai te deixar todo quebrado Barulhos pra quem gostou Da rima do Henrique Barulho pra quem gostou Da rima do JN Uouuuu Isso Doisão